Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo para você clonar uma página de vendas utilizando o Elementor, um plugin do WordPress. Isso aqui você vai precisar ter um site próprio, um domínio próprio. Mas se você não tem um site próprio, eu fiz um vídeo anterior que eu mostro como você faz a clonagem de forma totalmente gratuita usando o Google Sites. Se você quiser assistir, eu vou deixar o card aqui no link acima, que você vai ver o passo a passo completo também. Esse modo de fazer a clonagem aqui é um pouquinho mais trabalhoso. É o que a gente vai fazer por clonagem de código HTML. A gente vai substituir os links no código HTML e criar uma página aqui usando o seu domínio. Se você quiser saber como fazer uma clonagem de uma forma muito mais rápida, vou deixar aqui no card também um vídeo que eu tenho aqui no canal que eu mostro um plugin que você pode utilizar, que é clonador, que vai fazer isso muito mais rápido. Confere aí também se você tiver interesse. Mas vamos então aqui fazer a clonagem pelo código. O primeiro passo que você tem que fazer dentro do seu WordPress aqui é ter o plugin Elementor. Se você não tem o plugin, você vem aqui em plugins, adicionar novo e vai buscar aqui por Elementor. Aí o plugin é esse aqui, o Website Builder. Você vai ativar, vai instalar agora. Vai estar o botão igual está aqui. Instalar e ativar. Beleza, ativou. Aí você vem aqui em criação de página. A gente vai adicionar uma nova página, tá? Com o Elementor já ativado, já instalado, toda vez que você vai criar uma página nova, ele te dá essa opção aqui. O WordPress te dá a opção para fazer a criação da página usando o Elementor, editar com o Elementor. Mas primeiro você cria aqui o nome da página, tá? Então a gente vai clonar um produto que chama Cosméticos Artesanais. Eu vou colocar esse mesmo nome aqui. Eu coloquei o nome, eu clico aqui em editar com o Elementor. Beleza, aqui no Elementor você pode ver que ele está com o meu tema aqui atrás, né? O tema do blog ou de site e se aparecer sim para você. É só você vir aqui no canto esquerdo em configurações, tá? Você vai clicar e vai mudar aqui para Elementor Canvas, que a gente vai tirar todo esse tema aqui do fundo e deixar a tela toda branca. É onde a gente vai colocar o código clonado. Então você clica em Elementor Canvas e clica em publicar. Aí ele aqui já me deu a tela toda branca, tá? E agora a gente vai acessar aqui a página de vendas do produtor para a gente pegar o código da página dele, tá? Eu prefiro retirar esse código de referência aqui. Então eu retiro e dou Enter aqui e atualizar para pegar o código original mesmo. Não tem nenhum tipo de modificação, tá? E aí beleza, a gente está aqui na página. Pode ver que ele tem um botão aqui para Checkout, né? É uma oferta só. Então a gente vai substituir o link aqui só uma vez, tá? No caso, só um link de Checkout. Então você vai clicar com o botão direito, exibir código fonte da página. Ele vai trazer todo esse código aqui para a gente, tá? Você vai clicar no código e vai teclar Ctrl A para selecionar todo o código. Depois Ctrl C para fazer a cópia desse código, né? E agora a gente vai usar esse programinha aqui, o Notepad. Vou deixar o link dele na descrição, ele é gratuito, tá? Só você baixar e instalar para você fazer a substituição dos códigos. Aí aqui eu vou colar o código HTML, ele vai ficar assim. E vou aqui voltar na página do produtor para eu pegar o link dele do Checkout. Então a gente vem aqui no botão comprar agora, vou apertar o botão direito e copiar o endereço do link. Esse aqui é o link de Checkout do produtor. Vou deixar ele aqui no bloco de notas. E vou pegar o meu link de Checkout aqui na Monetize para esse mesmo plano, né? Essa mesma oferta. Então eu copio aqui e vou jogar aqui no bloco de notas abaixo só para a gente organizar. Aí o que eu vou fazer agora? Vou aqui no programa e vou falar para o programa. Eu quero que ele localize, né? Eu quero que localize no código o link do produtor e substitua no código pelo meu link. Então ele vai criar um novo código, né? Porque agora vai estar o link nosso. Para fazer isso, você vai teclar Ctrl F aqui no Notepad. Vem nessa aba Substituir. Deixa eu apagar esse aqui que já estava. Beleza. Então aqui eu vou pedir para ele localizar. Nesse campo localizar, você vai colocar o link do produtor. Que é o link de Checkout do produtor. E aqui Substituir por, você vai colocar o seu link de Checkout. Então a gente pega aqui aquele segundo link. E eu colo aqui. Aí eu vou só localizar próximo aqui para ver quantas vezes ele aparece. Ele aparece aqui algumas vezes dentro do código original. Então eu vou colocar Substituir todos. Ele substitui tudo de uma vez. Ele substitui oito vezes. Então tem oito locais lá na página. Que a pessoa clicando, ela vai para o Checkout. Aí agora foi criado o código substituído, né? Com os meus links de afiliado. Beleza. O código já foi criado aqui. Deixa eu fechar essa janelinha. A gente volta no código. Não altera nada. Não digita nada aqui. Tecla de novo. Ctrl A. Para selecionar o código todo, né? E aí Ctrl C para copiar o código. Aí agora a gente vai colocar esse código aqui. Que é o código com o nosso link de afiliado. Aqui no Elementor. Então aqui no Elementor. A gente tem esse campo aqui. E a gente vai procurar aqui no canto esquerdo. O widget de HTML. É esse primeiro aqui. Você vai arrastar para cá. Ele vai abrir esse campo aqui. De código HTML. Que é onde a gente vai colar o código que a gente acabou de criar ali. Com os links substituídos, né? Então eu colo aqui. Ctrl V. E aí ele já fez toda a clonagem da página. A página é exatamente como é a página original. Só que você pode ver que aqui ele está centralizado, né? Eu não quero que fique centralizado assim. Eu quero que ele fique o preenchimento total. Aí como que você vai fazer? Você vai clicar aqui nessa seção em cima aqui. Bem no centrinho dessa seção aqui. E vai mudar aqui. Está boxed, né? Está em caixa. Você vai colocar largura total. E aí ele vai ficar. Ele vai modificar aqui. E vai ampliar para toda a largura da página. Você pode ver que agora ele está em toda a página toda preenchida, né? A página de vendas. Beleza. Aí o que você vai fazer agora? Quando você clica aqui, ó. Você pode verificar que no canto esquerdo que está o meu código de afiliado. Lá no final aqui no canto esquerdo ele aparece o código que eu estou com o mouse em cima, né? Mostra ali que é o meu código de afiliado. Quando eu clico aqui, quando ela estiver já publicada, vai para o checkout meu de afiliado, né? Então a gente vai, terminou a clonagem, você vem aqui em publicar. Só clicar em publicar. Então aqui está a nossa página clonada já pronta. Todo o layout exatamente como é do produtor. E aí quando você vem aqui no botão, né? A gente clica, vai direto para o checkout, meu checkout de afiliado. Isso aqui é muito útil para você usar no tráfego pago, né? Por exemplo, no Google Ads que você vai ter uma URL única, né? Para esse produto aqui. Você consegue aumentar o índice de qualidade do seu anúncio, reduzir o custo do clique, né? Então assim, tem diversas vantagens para você trabalhar assim. Inclusive para fazer remarketing também você consegue, tá? Aqui na descrição tem um link também se você que tiver interesse no Elementor Pro com desconto. Você tem acesso a ele com um valor exclusivo aqui na descrição, tá? E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se inscreva, tá? Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para te ajudar, beleza? Eu sou o Álvaro, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E E aí